No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, o evangelista relata a cena conhecida como a Anunciação, cujos versículos apresentamos a seguir, preservando os nomes no hebraico original. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galo, chamada Nazareth, a uma virgem desposada com um homem chamado Yosef, da casa de David. O nome da virgem era Miriam. Aproximando-se dela, o anjo disse, Shalom, Senhora Graciada, Adonai, está contigo. Ela ficou profundamente perturbada com as palavras dele e se perguntou que tipo de saudação seria aquela. O anjo lhe disse, Não tenhas medo, Miriam, pois encontraste graça diante de Deus. Olha, ficará grávida, darás à luz um filho e lhe darás o nome de Yeshua. Ele será grande, será chamado filho de Halian. Adonai, Deus, lhe dará o trono de seu antepassado, David, e ele governará a casa de Yaacaf, para sempre. Não haverá fim para o seu reino. Como pode ser isso? Perguntou Miriam, ao anjo, já que sou virgem. O anjo respondeu-lhe, Ruach HaKot, virá sobre ti. O poder de Halian, virá cobrir-te. Portanto, a criança sagrada que de ti há de nascer, será chamada de o filho de Deus. A primeira vez que o nome Yeshua aparece na Bíblia é na Torá, o Pentateuco. O servo de Deus, Moshé, isto é, Moisés, muda o nome de Oshé, Oseias, para Yehoshua, que foi a portuguesada Josué. O nome original hebraico Yehoshua é formado em duas palavras hebraicas. Yá, que se refere às duas letras iniciais hebraicas do nome de Deus, que são da direita para a esquerda as letras Yod e Re, transliteradas por YH. E o sufixo Shua, que é proveniente da palavra Yasha, e que significa libertar, salvar. Sendo assim, o significado do nome é Yahová Salva. Na época do cativeiro bavilônico, no século VI a.C., houve uma contração desse nome e ele se tornou Yeshua. Vemos, por exemplo, no texto hebraico de Êxodo 33,11, por volta do século XV a.C., que Josué, filho de Num, o sucessor de Moisés, é chamado de Erochuá, mas em Neemias 8,17, a época pós-cativeiro babilônico, o mesmo é chamado de Yeshua. Moisés, que sabia o nome de Deus, escolheu muito bem o novo nome de seu sucessor, pois seria ele quem trouxeria o povo israelita na terra prometida, conforme o plano de salvação do Senhor para o seu povo. Amém.